Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um Get Ready With Me Q&A. Como sempre no canal vamos fazer maquilhagem, eu vou fazer esta maquilhagem aqui que é estilo Latte Makeup. Eu fiz o Latte Makeup versão mais glam no último vídeo e hoje decidi fazer tipo a versão mais subtil do Latte Makeup, tipo Get Ready With Me. Falei da Taylor Swift, dos bilhetes, do stress dos bilhetes, Harry Styles, viagens, temos vídeos de verão para agosto, temos aqui um monte de coisas enquanto eu faço a minha maquilhagem convosco aqui hoje. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. É assim, vamos ter que falar, obviamente, dos bilhetes da Taylor Swift, porque vocês não imaginam como foi a minha semana, na verdade os dias, o dia antes e o dia durante. Vocês sabem que eu sou boa Swifty, quem não me conhece aqui há muito tempo não sabe, mas eu sou mega, mega, mega Swifty, sou boa fã da Taylor Swift e nunca a vi ao vivo, porque quando ela esteve a fazer a tour aqui na Europa há uns anos atrás a Reputation, eu não pude ir e então eu tinha mesmo que a ver agora e estava louca para conseguir os bilhetes pessoalmente para cá para Portugal, mas eu já estava inscrita, imaginem, eu inscrevi-me para montes de sítios cá na Europa, eu inscrevi-me para a Espanha, eu inscrevi-me para a França, eu inscrevi-me para a UK, eu inscrevi-me para Portugal, eu já estava naquela hora do tipo, eu não preciso ir a ver cá, eu gostava de vir cá, porque sinceramente, eu vou-vos confessar, ia-me custar muito saber que ela estava a quilómetros de minha casa e eu não a estava a ver, por muito que eu fosse ver noutro sítio, mas eu já me tinha mentalizado que tinha que haver, não interessava onde. Nós conseguimos, no dia antes da venda cá de Portugal, houve a venda do UK, não sei se foi um dia antes ou foi dois dias depois, dois dias antes, exato. Pronto, e tivemos prioridade nessa venda porque já se tinha comprado coisas, no caso tinha-se comprado vinhos no site oficial da Taylor Swift e então eles deram prioridade, deram tipo um e-mail com um código de prioridade e então conseguimos comprar. Ainda estávamos a tentar comprar para Londres, porque vocês como sabem, nós adoramos Londres, só que foi impossível, tipo as filas de espera, tudo era unbelievable e então lá conseguimos acabar por comprar para a Escócia, conseguimos comprar para Edimburgo e então eu sabia que a Taylor Swift eu queria ver lá para a frente e então eu já estava naquela do, epá, é o meu dinheiro, eu já estava naquela do, bem, que era para Portugal e Portugal ainda era mais caro. O dia, eu não sei se vai ser desse lado de Taylor Swifties ou não, se conseguiram os bilhetes ou não, mas o dia de compra dos bilhetes em Portugal foi a maior desorganização de tudo sempre, porque, para além de obviamente eles terem mandado os códigos de acesso, bem, eu tenho que vos dar um contexto, basicamente para quem não teve a comprar bilhetes para a Taylor Swift não sabe como é que a coisa funcionava. Então, vocês literalmente quando ela anunciou que vinha a Portugal ou onde fosse o país, vocês tinham que se inscrever para ter acesso aos bilhetes e depois, passado duas semanas, eles mandavam ou não, era aleatório, um código para o vosso e-mail, quer dizer, se vocês estavam, entre aspas, selecionados, nos que poderiam comprar bilhetes iriam receber um código de acesso no dia da venda ou se, tipo, ficavam na lista de espera e era, tipo, olhem, se sobraram bilhetes para aqueles que receberam o código, compram ou não. Portugal foi uma desorganização, porque depois quem tinha recebido código não conseguia aceder no dia do site, os bilhetes começaram a venda ao meio-dia e não se conseguia entrar no site, estava tanta gente, tipo, uma hora antes de começar a venda, o site já estava cheio e dizia lá para fazer, tipo, esperar que aquilo ia fazer de refresh e houve pessoas que tiveram horas e horas e horas na fila e não conseguiram e eu estive na fila durante imenso tempo e não consegui, só depois, quando foi o número de tentar, é que conseguiu. Tenho várias brigas que tentaram e não conseguiram e tenho pessoas que não tentaram, tipo, sabe, foi uma confusão. Conclusão da história, eu estou histérica, porque conseguimos bilhetes para cá, para o primeiro dia, lá para a frente e conseguimos bilhetes para a Escócia. Para quem desse lado me pergunta como está o meu nível de ansiedade, está nos pinkers, porque falta um ano para ver o Taylor Swift e vou vê-la duas vezes, em duas semanas, mas imaginem, eu preferia vê-la só uma vez se fosse já este ano. Eu não estou a conseguir esperar o tempo todo para a ver. Fora isto, eu estou com um hype gigante, porque o Harry Styles teve cá semana passada e eu sou grande fã do Harry Styles. Sabem que o Harry Styles é, tipo, é outro artista do género Taylor, que eu sou mega fã. Eu comecei por ficar muito fã dele no ano em que ele lançou o primeiro álbum. Ouvi a Sign of the Times, aquela música que estava na rádio. Estava na rádio a toda hora, na altura, e eu apaixonei-me pela música e depois gostei muito do álbum. O segundo álbum, eu gostei-me de ano, o do Watermelon Sugar High, The Golden, etc. Este último álbum, o Harry's House, eu acho que é um bocado imbatível. Eu até fico um bocado com... Imagina, eu ainda no outro dia estava a dizer isto. Eu estou com um bocado de pena que a tour já tenha acabado, embora tenha sido uma tour gigantesca. Coitado, ele teve dois anos e meio em tour. Mas faz-me boa confusão pensar que a tour de, neste momento, o melhor disco dele, o melhor álbum dele, já tenha acabado. Porque quer dizer que não vamos ver nesta tour nunca mais. Que é, pá, tipo, sabem, é que são aquelas experiências. Eu vi-o nas duas vezes que eu levei cá. Na primeira vez fiquei num lugar de porcaria. Também porque não tinha comprado bilhete com tempo suficiente. Comprei o bilhete à última hora para ir. Então, claro, fiquei num lugar de porcaria. No entanto, o concerto dele foi tão, tão bom que mesmo tendo-me um lugar de porcaria eu pensei Ok, ele, quando vier cá outra vez, eu quero ir mais para perto e quero dar esta experiência mais perto. E valeu totalmente a pena. Percebam, por favor, que eu desta vez consegui ficar mesmo perto. Porque, pá, ele é mesmo uma cena. E a cena do Harry é que ele tem concertos muito únicos porque ele é muito carismático. Isto tudo para dizer que Harry Styles e Taylor Swift estão a dar cabo de mim. Não aguento. Preciso de vê-los já. Imagina, preciso de ver o Harry já, outra vez. Embora tenha ouvido, tipo, a semana passada. E preciso de vir a Taylor já, porque não consigo esperar um ano. Não sei o que é que vou fazer à minha vida, mas eu não me consigo esperar um ano. Como é que eu vou esperar um ano para ver a Taylor Swift? Não sei. Não sei. Ajudem-me. Vamos lá ver. Eu não sou fã de One Direction. Nunca fui. Quem acha que Harry Styles é One Direction, vão primeiro ouvir os álbuns deles, especificamente o Harry's House, o último, e depois falamos, porque lá está. Eu não era de todo. Tipo, One Direction não dizia nada. Eu até achava um bocado fulé, se querem que eu vos diga, e tenho grandes amigas minhas, tipo, melhores amigas, que adoram One Direction e adoravam. Harry Styles é absolutamente maravilhoso. Principalmente o último álbum. Acho que é uma masterpiece tão grande que é difícil de bater, sinceramente. Era isso. Concertos. O que é que vocês andaram a ver este ano? O que é que vocês vão ver? Contem-o tudo. Porque a verdade é que nós falamos aqui de montes de coisas, nestes Get Ready With Me's, Q&A's, etc. Mas no outro dia fizeram-me algumas perguntas no Instagram sobre Taylor Swift, concertos, etc. E eu pensei, se calhar vou levar estas perguntas para o YouTube, porque eu acho que nunca falei destas coisas aqui. Portanto, olhem, foi hoje o dia. Falámos de concertos e artistas que eu adoro. Vou pôr muita máscara de pestanas. O YSL, Lash Clash, que eu adoro. Máscara de pestanas castanha também resulta muito bem, principalmente para uma versão de látia make-up como esta, que eu acabei de fazer mais subtil, sabem? Mas eu não sou a maior fã de máscara de pestanas castanhas. Porquê? Porque as minhas pestanas são já castanhas. Tipo, as minhas pestanas não são propriamente pretas. Eu tenho a sensação que as minhas pestanas são tipo acastanhadas, porque... Mas vocês sabem como é que é a minha aparência quando não tenho maquilhagem. Preciso preto para fazer alguma diferença, ou eu sinto que não faz uma diferença muito grande, é só em termos de volume. Mas eu também gosto da diferença em termos de cor. Portanto, máscara de pestanas preta é tipo a minha cena sempre, mas lápis... Lápis não, máscara de pestanas castanha também resultaria para este look. Então, passamos para o rosto. Vou utilizar para dar um glow. Tenho adorado esta base, tenho utilizado muito este mês, a Soft Matte Complete Foundation. Só no outro dia que eu me apercebi que esta base, normalmente as bases têm 30 ml. Esta querida base, que parece minúscula, até porque a tampa é gigante, tem 45 ml. É tipo muito maior do que o costume das bases normais. Portanto, olha, fica aqui a dica, se gostarem da base, ou se tiverem a pensar a comprar, que é uma base que é um bocadinho maior. Vou utilizar como primer o Charlotte Silvery Hollywood Flawless Filter, porque como a base é mais para o matte, gosto muito de utilizar com um primer mais luminoso por baixo, para ficar aquele aspecto mais tipo acetinado, sabem? E então este da Charlotte faz esse mesmo efeito. Eu gosto muito de fazer esta quase contradição, que é ou um primer mais matte e uma base muito luminosa por cima, ou vice-versa. Uma base, um primer mais luminoso e uma base mais matte por cima. E esta mistura tem sido maravilhosa. A única coisa que eu tenho que fazer é esperar que acente um bocadinho antes de passar com a base, para não ficar tipo muito pegajoso e as coisas unirem-se todas as mescas outras, e fica estranho. Mas se isto já tiver, este primer já estiver fixo, e eu passar com a base por cima, que by the way, eu quando experimentei aqui no vídeo de primeiras impressões, eu utilizei com as mãos, que era como a Makeup Artist da Nars tinha aconselhado a utilizar. Eu entretanto, obviamente, como vos disse, tenho utilizado bastante este mês, e sem dúvida que a minha maneira preferencial de aplicar esta base é com pincel e esponja. Ok, bora então à base, e depois, obviamente, esta mistura tem sido a favorita. Vocês já sabem que eu adoro soft matte concealer, portanto, tenho utilizado os dois juntos, que complementam-se, espero é até porque são da mesma coleção, e vou aplicar estes dois. Queria falar com vocês com uma coisa, sem dar spoilers, porque a verdade é que eu não vou falar propriamente deste assunto até ao final do ano. Mas, estou aqui a organizar uma viagem grande para o final do ano, não vos vou dizer onde é que é. Podem deixar as suas sugestões em baixo, tipo os vossos palpites, ok? Eu, por acaso, estou curiosa de saber qual é que é o vosso palpite, porque eu vou para um sítio longe, tipo lejos. Lejos. Quero saber para onde é que acho que eu vou. Como já me aconteceu, em viagens grandes, pedirem-me dicas de organização, de como é que eu organizei a viagem, etc., porque são viagens mais complexas, quero saber, embora vocês não sabem, isto é quase uma pergunta um bocado parva, porque vocês vão dizer, não sei, depende para onde é que vais. Mas, also, querem que eu depois, durante o processo, antes de ir de viagem, porque eu depois vou fazer vlog, etc., vocês querem que eu vos dê dicas de como reservar estas viagens grandes com antecedência ou como organizar isto tudo. Porquê? Porque eu nunca fiz nenhuma viagem através das agências de viagens, nada contra. Acho que é um descanso, obviamente, terem uma agência contratada que vos faz o trabalho todo. Mas eu gosto da cena de organizar, tipo, não sigo nem virgem. Eu gosto de limpar, eu gosto de organizar, eu gosto de toda a cena. Gosto de ter a coisa toda sob controle. Portanto, eu sempre fiz estas viagens e sempre fui eu que organizei a coisa toda. E eu sei que isto pode ser um bocado de quebra-cabeças para quem nunca fiz viagens grandes e perceberem por onde é que começam. Portanto, se quiserem, embora eu não vos vou dizer lá está até o fim do ano qual é que é o destino, mas quero fazer os seus palpites. Eu já falei várias vezes desse destino aqui no canal. Portanto, não vos vou dar grandes dicas. Mas se quiserem que eu faça, tipo, um vídeo de como organizar, assim, uma viagem grande, quais são, tipo, os passos melhores, quais são as melhores dicas, etc., digam-me em baixo, porque eu acho que esta é a oportunidade para o fazer. Porque eu não creio que vá fazer uma viagem tão grande como esta tão cedo depois disto. Acho eu. Anyways. Digam-me. Vamos então pôr a base e o corretor. E... E é isto. Para o lado de a make-up, já sabem que é abusar no bronzer e nos castanhos. Portanto, eu neste aspecto vou fazer o mesmo que fiz no outro mais intenso, que é aplicar modelação em creme e depois modelação em pó. Vou misturar estes dois. O Hollywood Flawless... Isto não é o Hollywood Flawless. É o Hollywood Sandkissed Glow Bronzer. Depois vou fixar o rosto com aquele pó que eu continuo a ver semana. E depois vou fazer outra vez uma camada em pó com o Glow Bronzer da Tom Ford para me dar um extra glow. Já sabem. A abusar nos tons bronze e em termos de blush é ou zero blush ou um blush mais acastanhado que lá está. Eu este, o Love Joy, utilizei também naquele Latte Makeup Mais versão Glam e acho que ficou muito bem porque ele entra muito com estes tons assim acastanhados lá até só um bocadinho aqui e iluminador. Iluminador podem abusar. Eu vou utilizar um bocadinho do da Charlotte Tilbury também. Por fim, acabamos os olhos e fazemos os lábios. só para vos dizer que este iluminador é tipo maravilhoso. Eu continuo a dizer que este iluminador é o meu favorito porque agora eu tenho mostrado mais o da Rare Beauty o Exhilarate e sem dúvida que tem sido que eu tenho utilizado mais também porque é novidade e porque é bem intenso. Agora no verão acho que não sei, acho que sempre o intenso também fica muito giro mas eu continuo a achar este o meu tipo é o meu favorito para o dia a dia. Este e o da Vive são os que eu mais gosto porque imaginem fica assim wet looking mas consegue ficar natural ou muito intenso dependendo da quantidade que vocês aplicam. E o da Rare eu amo por ser bem intenso mas tenho noção que não dá para ficar natural e este da Charlotte é absolutamente magnífico porque dá sim para ficar extremamente natural ou mais intenso tipo, ah meu Deus claro que aqui a luz está mais potente portanto parece mais intenso mas tipo é maravilhoso. Como vos disse vou aplicar um bocadinho de Lovejoy que é para mim o blush perfeito para este latte makeup mas só vou pôr um bocadinho porque é assim meio tostadinho parece quase bronzer sem ser bronzer agora eu tenho que arranjar um pincel que esteja completamente limpo. By the way queria vos perguntar que tipo de vídeos é que gostavam de ver em Agosto porque Agosto é aquele mês pleno de verão o que é que eu tenho planeado para Agosto? Eu vou finalmente fazer um vídeo que disse que ia fazer no ano 2020 e que não fiz porque a água do mar estava sempre gelada não entendo eu vou passar uns dias fora e vai haver piscina portanto fora tipo vai ser em Portugal vai haver piscina portanto eu vou fazer finalmente aquele desafio de fazer um full face of makeup só com produtos à prova de água e mergulhar na piscina e ver o que é que resistiu ou o que é que não resistiu acho que é uma boa ideia digam-me se gostavam de ver esse vídeo a ideia também era experimentar no mar mas eu não garanto porque tipo imagina eu sou bem frio então portanto eu não garanto que vai conseguir que foi o que aconteceu em 2020 eu fiz toda uma maquilhagem fui para a praia com a maquilhagem uma das minhas mais amigas foi comigo vou à câmera e eu tentei ir à água 500 vezes e a água estava gelada e só consegui ir até à cintura e acabei por não fazer esse vídeo o ano passado também não consegui e este ano tipo vou pelo menos na piscina vai acontecer que outros vídeos é que querem ver tipo summer related ou seja tipo categorias de verão must haves de verão como fiz o ano passado por exemplo fiz um vídeo de summer must haves portentos estelares portentos estelares eu já fiz maquilhagens de verão tem algum tema específico que gostavam que eu fizesse aqui para o canal em agosto digam-me porque eu estou agora a organizar temos no final de julho estou agora a organizar os conteúdos para agosto que normalmente organizo com o mês da necessidade estou naquela do não sei o que é que é de fazer porque eu quero fazer tudo o que é coisas de verão mas ao mesmo tempo não sei muito bem o que é que é de fazer então quero as vossas dicas para vocês que são sempre as melhores dicas e outra coisa houve uma seguidora que há pouco tempo me comentou naquele vídeo de bases top 10 bases para pele mista oleosa e top 10 bases para pele seca glow e etc e perguntou-me se eu podia fazer um vídeo a falar das minhas máscaras de pestanas favoritas agora eu quero a vossa dica que é as vossas dicas tenho duas opções ou faço top 10 máscaras de pestanas e eu não sei o que é que fará mais sentido para vocês a ideia era ou top 10 máscaras de pestanas baratas um vídeo top 10 máscaras de pestanas baratas e um vídeo top 10 máscaras de pestanas as favoritas caras ou posso fazer 3 vídeos de um top 10 máscaras de pestanas de alongamento top 10 máscaras de pestanas de curvatura e top 10 máscaras de pestanas de volume tipo por categoria ou portanto pelo que fazem ou pelo preço não sei acho que se calhar faz mais sentido pelo preço digam-me as vossas sugestões são sempre maravilhosas outra coisa acham que em setembro é muito cedo para começar a falar de calendários de evento não me imaginem é porque eu tenho noção que eu tenho feito os vídeos de calendários de evento cada vez mais cedo todos os anos mas a verdade é que por muito que eu falo cada vez mais cedo todos os anos há sempre problemas no geral de toda a gente pôs um bocado de blush a mais sorry não era suposto de pôr tanto blush porque pô lá tem make-up não é suposto de ter tanto blush vou pôs um bocadinho de opção de bronzer por cima só para ficar mais acastanhado outra vez o que é que acontece eu faço vídeos de calendários de evento todos os anos tipo unboxings e este ano não será diferente vocês sabem que eu amo a altura de Natalia unboxings de calendários de evento etc tipo gives me joy amo esse tipo de vídeos amo esse tipo de conteúdos no entanto há sempre problemas em arranjar stock tipo eu falo das coisas às vezes falo tipo em outubro ou em novembro etc e depois as pessoas dizem Rita esquece já foi demasiado tarde já não há stock os calendários já estão todos escutados portanto eu hoje tentava pensar começar a falar se possível dos que já existirem eu sei que Look Fantastic vai existir em setembro sei que o do Stylevana também vai existir pelo menos em setembro bem não sei os outros se vão começar logo tipo Sephora Rituals etc mas não sei o que é que acham de setembro é demasiado cedo não faz sentido ainda estamos todos tipo na praia e eu vou estar aqui a falar de calendários de evento e vou estar completamente tipo ridícula não sei quero saber porque na verdade eu quero continuar a fazer esse tipo de vídeos mas quero que seja pá seja também proveitoso para vocês não seja só claro que entretenimento também é giro mas há muita malta que depois quer comprar os produtos e efetivamente já está tudo escutado na altura em que eu ponho esse tipo de vídeos pus outra vez a I Want por baixo e agora vou pôr como não pus tão muito intenso no resto do olho vou pôr o lápis também vou pôr aqui só no canto externo na parte de baixo vou pôr na linha d'água aqui no canto externo até meio lá digamos assim e vou pôr um bocadinho aqui para baixo na raiz das botanas só para intensificar a raiz e com o próprio do dedo o dedo que eu usei para esbater a Hazelnut vou esfumar isto aqui estão a ver e fica assim mais smokey não sei acho que faz toda a diferença emoldou mais o olho e acho que entrou mais com a parte de cima também e por fim passamos para os lábios que nesta versão de látem make-up mais subtil vai ser também mais subtil vai ser basicamente um bocadinho de lápis de lábios e tipo um lip do desta vida qualquer coisa que vocês queiram mais transparente porque a verdade é que os látem make-ups mais suaves na verdade parece que só têm tipo um gloss ou um tinted lip balm poderia sim não usar nada e pôr só tipo um gloss transparente ou um gloss de cor dos lábios ou um gloss mais acastanhado translúcido ou um balsam tinted ou esse próprio lip do que eu acho que é ótimo para esta altura do ano e para este lado tem a make-up que deixa os lábios bem gloss e porque tem estes barlinhos dourados lindos o original é maravilhoso mas tem várias cores deste produto no entanto eu cada vez mais sinto que sabem aquela cena que eu vos disse da idade que começa a desaparecer a cor dos lábios eu estou a começar a sentir isso a acontecer-me cada vez mais eu sinto necessidade de utilizar lápis de lábios portanto vou utilizar este Brat vive o meu favorito é o barco mas o barco é muito castanho e não fica tão natural para este look este Brat é quase a cor dos meus lábios portanto eu vou só delineá-los e depois vou-es bater a cor para dentro do lábio com o dedo e depois passo então este lip do por cima e fica então o look terminado esta gajinha quer comer e eu quero que ela venha dizer olá mas ela só quer só pensa na comida e então está a ser uma malcriada em câmara não sejas assim malcriadona não se bufa isto é uma gatinha que adora comer que adora comer e fica rabugenta e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre quero saber tudo em baixo nos comentários seja as vossas dicas de vídeos como eu vos pedi seja em relação à viagem obviamente se quiserem continuar a ver este tipo de vídeos não se esqueçam de pôr gosto todos os produtos que eu utilizei vou pôr em baixo os links na descrição já sabem que se comprar através dos meus links isso também me ajuda muito a utilizar os meus códigos portanto eu agradeço-vos desde já espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para o canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo